Preparativos para o casamento, preparados. Sim, agora eu só estou separando o que vai, como vai, que né... Isso aqui são coisas do kit que fica no banheiro, né? Não, esse aqui é o que fica lá fora, que é protetor solar 30, protetor solar 15, daí repelentes. Não tem cenoura e bronze, caso alguém queira pegar uma corzinha? Esse aqui é cenoura e bronze, ó. Só que eu encapei. Eu encapei tudo, pra não aparecer! Daí aqui é repelente, daí esse aqui é pro banheiro, que eu colei assim e ficou umas coisinhas... Bah, que trabalho porco, hein? É, não ficou muito legal esse aqui. Tô brincando. Cuidado. Não briga comigo. Não. Daí isso aqui é os... Lenços para suas lágrimas de felicidade. Lágrimas de felicidade, mas tem mais, peraí. Lágrimas de felicidade... Ou de tristeza, Camila. Se um cisco cair nos seus olhos... Ou se for pra chorar, que seja de alegria. Maravilhoso, amor. O que mais? O que mais? Ah, aqui, ó. Isso aqui não, pétalas não. Isso aqui é o que vai fazer a diferença nesse evento, né? Epocler e engove, detalhe. Todos reembalados. Porque a Bruna tem uma certa nóia, que as coisas não podem ter a embalagem que elas têm, entendeu? Ó, assim, ó. Kitzinho pra cada um... Absolutamente tudo foi feito assim, ó. Feito por quem? E o saquinho está vedado por ela. Vedado. Bruna Boiane. Bruna Pereira, a partir de amanhã. Não vai ter... Bruna Pereira! Linda demais. Linda demais. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Mas vem capaz. Mas a gente troca os documentos, não tem problema. E aí, vai gastar muito dinheiro, amor? Trocando os documentos. Aqui? Não, amor. Não, é bem caro. Mas, amor, sabe que eu acho que pra algumas coisas... A gente tem que gastar dinheiro. A gente poupa em umas coisas pra poder gastar nas outras. É, mas esse eu acho que dá pra poupar. Não, amor, essa a gente tem que investir. Bruna Boiane. Pereira. Só, perfeito. Tu pode deixar o Boiane? É óbvio. Mas aí, deixa o Pereira também. Amor, nós já somos todos Pereiras. Só tu que não. Olha lá, ó. Parmesão. Pereira. Parmesão. Ai, nego lindo. Cadê a ricota? Pintudo paraquedista Pereira. Cadê a ricota? Ricota, tá procurando comida em algum lugar. Negar. Ó, aqui tem Alkingel. Pra ser distribuído pra todo mundo. Aqui tem... Toalha de álcool. Pra se alguém quiser limpar, tipo, onde vai sentar, enfim. E daí aqui é higienizador também, spray. Que daí é álcool 70 também, que eu comprei. E daí aqui tem as máscaras. Tem uma pra cada convidado. E daí também tem pra quando as pessoas vão sentar na mesa. Onde é que tá? Não, tô olhando os leques. Ah, tá. Tem os leques com os nossos números. Isso que eu mandei fazer, não sei o que eu fiz. Ah, sério? Mas que porcaria. Eu vi que tivesse entrapalhado a mão isso aqui. E as máscaras, elas estão todas vedadas, ó. Porque daí ninguém encosta, sabe? Nossa, é muito tradicional. E daí depois, quando as pessoas tirarem a máscara pra comer, daí tem o porta-máscara pra ninguém encostar, sabe? Uhum. A sua máscara, daí ela dobra e coloca assim e depois coloca de novo. Daí não tem problema. Onde é que tu viu isso? No Pinterest. No Pinterest. O lugar mais perigoso do mundo pra uma pessoa que gosta de fazer coisas com a mão. Daí aqui tem uma máscara pra cada um, tem um porta pra cada um. Tá ansiosa, amor? Um pouco. Bem, daí eu organizei, tipo assim, ó. Envelope de pétalas. Eu não sei se a gente vai jogar pétalas, mas eu comprei as pétalas e os envelopes dos pétalas. Tu sabe que a gente vai jogar pétalas. Não, eu não sei, porque tem outra opção que eu não vou falar. Nossa, tu tá elaborando coisas secretas pro nosso casamento? Não, tu sabe. Os balões. Tá, mas vai ter as duas coisas, não é? Não, vai ter as duas coisas. Ou é um, ou é outro. Tu tá no grupo com a cerimonialista? Tô. Tu tá lendo? Às vezes. Ah, tá. Teve alguns dias que foram complicados pra mim essa semana, tá? Tu sabe. Porque assim, lá elas pediram, vocês preferem as rosas ou os balões? Daí eu falei, os balões? Deixa eu ir lá responder, as rosas. Daí aqui, envelope, caneta, já separei certinho. Esse é pra quê? Pra botar dinheiro. Galera, isso aqui é a essência, é a parte mais importante do casamento daqui. Envelope mais canetas para presente. E como eu sou uma pessoa muito organizada. Eu não sei quando que a gente vai botar esse vídeo aqui no ar, tá? Mas, não, as outras coisas não importam. A gente chegou onde precisava. Olha como eu sou organizado. Eu escrevi o que tá aqui dentro. Tá, bacana. Vamos falar de dinheiro agora. Eu não sei se a gente vai postar esse vídeo antes do casamento ou não. Mas caso a gente poste ele antes do casamento, pessoas, convidados que estão assistindo, por favor, não ousem colocar apenas 50 reais. Não ousem fazer isso. É no mínimo 100. Olha, tu tá fazendo pra ganhar presente? Então eu deveria nem ter feito. Não, não tô fazendo pra ganhar presente. Tá, bom, gente, 100 reais, já sabe. Ele tá fazendo porque ele quer ganhar mais dinheiro, gente. É, sim. É que realmente o dinheiro que eu vou ganhar com certeza vai pagar o valor do nosso casamento, né, amor? O dinheiro dos brindes. Vai fechar essa conta. Tá, daí eu tô colocando aqui dentro. Ó, mas se cada pessoa der uns mil reais, não fecha a conta ainda. Não fecha a conta. Olha, Leonardo, não precisa ficar falando de dinheiro. Não. Daí... Dinheiro não é importante. Aqui, pras gurias que vêm pegar. Tá. Ninguém gosta de dinheiro. Ah, tem o kit do banheiro. Que daí o das mulheres tem o lenço umedecido, tem... Ah, tem cera pra depilar virilha, tem... Lichinhas customizadas. Daí tem curativos customizados. Nossa, dá pra umas 19 mil pessoas se cortarem que... Não, tem 10. Tem curativo pra todo mundo. Daí tem cotonetes. Vai que vai com a orelha suja, né? Quando dá aquela coceirinha no ouvido, né? Daí tem grampo. Vai que cai o penteado. Tem grampo. Daí tem escova de cabelo, se quer pentear. Tem absorvente. Tem creme pras mãos. Tem alfão. Preservativo. Não. Alguém vai fazer sexo no casamento, Leonardo. Mas, amor... Não, por favor. Mas você é muito santa. Tem demaquilante. Daí tem liguetinhas. Tem... Ó, retoque de maquiagem precisa. Ah, eu só vou ir no banheiro feminino, tá louco? Retoque de maquiagem. Daí tem desodorante. Vai que esqueceu de passar desodorante. Tem desodorante. Desodorante marca Brui Léo. Ou até pessoas que tem uma... Que costumam ter cheiro um pouquinho mais forte na axila, né? Porque tem gente, assim... Eu, inclusive, conheço pessoas. Que, meu Deus do céu, parece que elas passaram o dia inteiro trabalhando no pesado, assim. E não, tava o dia inteiro sentado, entendeu? Mas o cheiro... O que mais tem aí? Tu quer falar quem é essa pessoa? Sim. Parabénsão. Parabénsão. Daí tem spray de cabelo e fixador de maquiagem, se as meninas quiserem. Ah, e fio dental. Ah, e tem também veneno. Veneno. Não enxagante de bucal. Tem um que é veneno só, os outros são enxagantes de bucal. É pra gente ver quem vai ter sorte ou azar. E daí tem o dos meninos que é mais... Tomara que não seja a sogra, né, amor? É mais pobrinho. Seria uma pena. A minha ou a tua? Depende de qual. Brincadeira, brincadeira. O que tem aí mais, amor? Que tem gel, que é diferente dos homens, pomada pra cabelo. Ah, e ó, tem kit costura. Pra que, amor? Que tem um kit costura. Vai que cai um botão da camisa de alguém. Vai que rasgue o vestido. Kit costura. Tem que ter tudo. Ah, e daí dos meninos tem um pente e o das meninas tem um pente. Acabou. E pomada? E desodorante? Tu quer que eu ponha pó e base aqui também? Eu gostaria que tu... Sim, eu uso base. Eu gostaria que tu pusesse preservativo dos meninos. E... Wheyzinho. Que nunca sabe também, né? Pô, vai tomar o Whey com toda a comida que vai ter. Ah, mas a comida não é a comida apropriada, né? Pra quem tá treinando. É mais barato eles tomarem o Whey do que comerem, entendeu? Quer mostrar aquela caixa lá ou não? Não, antes tinha isso aqui, ó. Mostra isso aqui. É o meu horário pra cortar as unhas daqui a pouco, né, amor? Ele não deixou cortar as unhas dele, pessoal. Depois da última vez ele disse que não... Não, não ia ser ela. É que é a cápsula do tempo. Que ele não ia arriscar no casamento isso. Esse aqui é pras pessoas deixarem um recado pra gente abrir daqui a um ano. Daí aqui é o coisinho pra eles... Pra gente enxerar. E aqui pra deixarem um recado pra abrirmos no dia seguinte ao casamento. A gente pode fazer um vídeo abrindo isso aqui, né? Podemos, amor. Espero que não tenha bagacerice. O do dia seguinte vai ser só trans em muito. É o que eu colocaria, pelo menos? Ah, sim. Tua cara mesmo. Tô brincando, amor. Jamais. Tu colocaria? Não, não colocaria, amor. Não colocaria. Sim. Tu colocaria coisas muito piores que essa. Nossa. E tu vai casar comigo, né? Tu viu como tu é trouxa? Ai, a gente é... Ai, daí o brinde. Olha que coisa bem linda. Ai, um chinelo com o rosto da ricota e do parmesão. Aliás, as ilustrações feitas pelo Wagner da BAG Studio. Maravilhosas. Muito obrigado, Wagner. Nós amamos você. Inclusive vai ter uma outra ilustração do Wagner lá no nosso casamento, né? Ah, é verdade. Vai ser o quadro de assinaturas. É. Que já tá lá no... Já tá lá no local. E... E a gente quis fazer o chinelinho da ricota e do parmesão porque a gente gostaria que as pessoas pudessem utilizar, né? O chinelo. Porque eu teria colocado uma noivinha e um noivinho, mas o Leonardo disse, não, eu não usaria isso aí. Eu não sei se eu usaria isso aí também, tá? Imagina, lindo, maravilhoso. Olha aqui. Todo mundo que vier aqui em casa depois vai usar uns chinelos assim. Eu vou deixar uns chinelos na porta. Tira o teu chinelo e coloca a ricota e o parmesão. Gostou do teu chinelo, cara? Tu viu? Gostou? Tu gostou? Ah, é que eu tenho muito critério pra poder falar de chinelo, né? Olha como tá bonito mesmo o meu chinelo. Põe esse chinelinho agora, vai. Vai, parmesão, vai. Tu! Ah, tá. Achei que fosse parmesão. Não sei se foi o tamanho certo. Tem com a tira branca também, né? É, esse aqui não é o meu tamanho, deve ser um 39, 40, sei lá. Ah, mas olha, nem aparece direito a ricota e o parmesão. A mulherada vai gostar. Tenho certeza. A mulherada adora o parmesão. É verdade. Tá pronta, amor, então? Amanhã a sala tá pronta, amor. Falta ainda terminar os votos. Tu já fez os seus? Não, vou fazer agora. Na verdade, agora eu vou cortar minhas unhas, depois vou cortar meu cabelo, depois vou fazer os votos. Sempre por último, né? Uhum. Mas tu sabe que eu tenho bastante dificuldade pra fazer isso. Ai, sim. Ai, eu vou perder. Vai ser bem difícil. Se fosse uma competição de votos, eu ia perder. Porque tu sempre escreve muito bem. Mas se fosse uma competição de beleza e carisma, tu ia ganhar. E de organização, meu tempo. E de organização. Quem fez tudo aquilo lá, fui eu. E do que mais tu ia ganhar? Ah, o quê? Ah, da competição. Organização. E? Não sei. Beleza? Tu tá dizendo isso? Mas aqui eu dou empate, amor. Ah! Hahaha! E? 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 Legenda Adriana Zanotto